Fala galera, bem-vindo ao quarto vídeo da série Guia para Iniciantes do Densi. Então é o seguinte, você já sabe como se movimentar, já sabe usar o inventário, já sabe sair por aí a milhão, conhecendo todos os lugares. Então falta o quê? Falta encher a barriga. Então nesse vídeo você vai aprender como se alimentar de forma saudável e também no final do vídeo eu vou te dar uma dica que, mano, vai melhorar a sua vida em 195 trilhões, vírgula oito por cento. Então assiste o vídeo até o final para você saber do que eu estou falando. Bom, no canto inferior direito, mais conhecido como ali embaixo, você pode ver os estátuses de saúde do seu personagem e também indicadores para cima e para baixo que mostram se eles estão enchendo ou esvaziando. Esses ícones, eles variam entre cheio, menos cheio, amarelo, vermelho e vazio. Depois que ele fica vazio, ele pode começar a ficar piscando, que é onde você está perto da morte. Então hoje a gente vai focar nos dois primeiros, que são hidratação e alimentação. Mas eu vou chamar de água e comida para ficar mais fácil. Água mostra o nível de hidratação do seu personagem. Então quanto mais tempo você ficar sem consumir água ou alimentos que contém a água, esse nível vai começar a cair. O mesmo vale para o ícone de comida. Quanto mais tempo você ficar sem comer, esse ícone vai começar a diminuir. A respeito da água, precisa você ter cuidado com as garrafas e os cantis que você vai encontrar pelo mapa, porque eles podem estar contaminados. Beber a água contaminada que tem neles vai te deixar doente. Para evitar isso, o que você faz? O ideal é sempre que você pegar uma garrafa ou um cantil que já tenha água, você olha para baixo e vai aparecer a opção esvaziar. Você esvazia essa garrafa ou cantil e depois você abastece de novo em uma bica d'água. Caso você não esteja perto de uma bica d'água, você pode fazer o seguinte. Você pode encher essa garrafa em qualquer lugar que tenha água, um rio ou até mesmo uma fonte no meio da cidade. E você vai usar nessa garrafa o comprimido de cloro. Ele vai deixar essa água potável e você pode tomar ela sem medo de ficar doente. Para aumentar essa barrinha de água, você pode beber água, refrigerante ou comer alimentos que tenham água. A maioria deles já tem. Só que alguns não, como é o caso de alguns alimentos desidratados ou salgadinhos que você acha pelo mapa. Esses daí só vão aumentar a sua barra de comida. Agora falando de comida. Para aumentar o status de comida, é só você comer. Alguns alimentos têm mais caloreiros do que outros. Então você vai perceber que alguns alimentos, a sua setinha para cima vai ficar muito mais tempo do que com outros. Você pode comer desde frutas e comida enlatada até carne de alguns animais que você encontra pelo mapa. Você só tem que lembrar que sempre olhar a descrição dela para ver se não está aparecendo um status de podre. Se você comer comida podre, você vai ficar doente. Para comer carne, é necessário antes de tudo você preparar ela em uma fogueira. Essa fogueira ou você pode fazer, ou você encontra ela em casas. Se você comer a carne crua, você tem uma chance muito alta de ficar doente. Então é bom evitar isso, a não ser que seja caso de vida ou morte. Os modos mais comuns de preparar carne, e também até outros alimentos, são assando ou defumando. Porém, quando você defuma a carne, ela não vai te dar água. Mas em compensação, ela vai demorar muito mais para estragar. Então se você achou carne, só que você já está com o seu nível de comida muito alto, e você não vai comer agora, o ideal é você defumar, para você poder usar ela mais para frente. Existem também outras formas de você preparar os alimentos na fogueira, usando panela, usando frigideira. Só que eu não vou entrar em detalhes agora. Caso vocês tenham interesse, deixa aí nos comentários, que mais para frente eu posso até fazer um vídeo só focado em como cozinhar. Um outro tipo de carne que você vai encontrar pelo mapa, é carne humana. Essa carne humana é o seguinte, quando você mata um player, você tem a opção de esquartejar ele. Isso para quê? Quando você mata, passa um tempinho e ele some. Então todo o loot que está com ele vai sumir junto. Para evitar isso, você pode equipar uma faca. Quando você chegar perto dele, vai ter a opção esfolar. Você esfolando o jogador, ele vai ficar somente as carnes dele, ossos e vísceras e toda aquela meleca no chão. E o loot dele todo sai. Então você vai ter muito mais tempo para lootear esse personagem. Se, por exemplo, você está com o inventário cheio e não pode levar tudo. Porém, nunca come essa carne. Porque comendo carne humana, independente de ser cozida ou crua, você vai ficar com doença mental. Essa doença mental não tem cura. O único modo de se curar é você morrendo. E os sintomas dela é que quando você for mirar com uma arma, seu personagem vai ficar tremendo. Então vai ficar muito difícil de você acertar alguma coisa. E também, do nada, ele começa a dar risada. Então se você está passando perto de um zumbi e o personagem dá risada, o zumbi vai ouvir e vai para cima de você. Ou se você está se escondendo de um player e o seu personagem dá risada, o cara vai saber que você está perto. Então, evite comer essa carne. Vamos agora à dica de ouro que eu falei no começo do vídeo. A dica é o seguinte. Coma sempre que você puder. Até você ficar com a sua barriga cheia. Que vai ser identificado por um iconezinho aqui do lado da garrafa. Quando chegar nesse nível, você para de comer. Fica mais ou menos uns 10 minutos sem comer nada. E quando achar mais coisas, você come mais coisas. Por quê? Quando você chega com o seu nível de água e de comida no máximo, do jeito que você está vendo agora, você fica com a sua imunidade em 100%. Chegando nesse estado, você pode tomar água de qualquer lugar, que você não fica doente. E você pode até comer carne crua, que você também não fica doente. Então, sempre que você encontrar. Encontrei uma latinha de refrigerante. Toma. Encontrei uma maçã. Come. Encontrei uma carne. Aça ela e come. Porque quando você chegar no nível máximo total, você vai perceber que essa setinha que fica na parte de comida e de água, ela vai ficar para cima e para baixo. Alternando toda hora. Então, chegando nesse ponto, aí sim você comeu o máximo de comida que o seu personagem aguenta. Então, você espera começar a cair, para você poder comer mais. Beleza? Então, a dica é essa. Coma. 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 Comida foi feita para comer. Então, é isso galera. Valeu para você que assistiu até aqui. Não se esqueça de deixar aquele comentário, se tiver alguma dúvida ou sugestão. Se você curtiu o vídeo também, deixa aquele like da hora. Compartilhe com toda a sua família, todos os seus amigos e amigos de seus amigos. E a gente se vê aí no próximo vídeo. Beleza? Falou! 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 Falou!